Mas queria chamar o pastor Fernando, o pastor Paula, para ministrar o nosso coração agora. Esse é o turno de adoração deles, amém, de ministração sobre nós. Pastor Fernando, o pastor Paula são ícones do Senhor. Coisa boa, né? Tem gente que não gosta que fala ícone. Mas ícone é um símbolo, não é um santo de barro, uma coisa assim. É um símbolo, são pessoas que a gente lembra, lembra o quê? Quando a gente lembra da Paula e do Fernandinho, do pastor Fernando, pastora Paula, o que a gente lembra? De Jesus, né? Então não são eles, mas eles são instrumentos poderosos na mão de Deus. Então eu quero que você se entregue sem medo à presença de Deus agora. E tá com vocês. Aleluia, muito obrigada, muito obrigada. Pode ir, pastor. Que bom estar aqui com vocês, com os pastores de vocês, pessoas cheias de Deus. É bom a gente estar com a gente que é cheia de Deus. A gente chega pra perto e a gente já fica abençoado por aquilo que nos carrega. Uma honra pra gente estar feliz e alegre, mesmo em meio desse tempo de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de tantos medos que batem na nossa porta. Mas Deus sempre é fiel. Deus sempre está conosco. E mesmo que as coisas aparentemente não pareçam estar dando certo ou não vão, lá no final, isso não vai dar certo. Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. O Deus que trabalha, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se ouviu. Ainda não se ouviu, o Deus que trabalha, o Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. Quanto está esperando no Senhor nesta manhã? O Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. Aleluia, aleluia. O Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. Aleluia, aleluia. O Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. Estamos esperando em Ti, Senhor. Naquele que é, naquele que há de vir. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode exaltar o Senhor. Vamos! 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 O Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. E o Deus que trabalham. E o Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam. Eu não sei quais são as portas que estão fechadas ou aparentemente fechadas na sua vida. Mas essa manhã, na autoridade do nome de Jesus, erga a sua voz e dê comando. Que essas portas se abram. Que essas portas se abram na autoridade do nome de Jesus. Não são os recursos dessa terra que vão proteger a sua casa. Que vão alimentar a sua casa. Que vão trazer sustento pra sua casa. Que vai trazer vida pro seu casamento. Vida pros seus filhos. Não! Não é nada disso. É esperar no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovam. Eles renovam as suas forças. Eles renovam as suas forças. Eles vão correr e eles não vão se cansar. Eles vão voar como águia. É esse. Esse é o sinal daqueles que esperam. Que confiam no Senhor. São como os montes de Sião. Eles não se abalam. Eles não se abalam. Mil cairão ao meu lado. Dez mil a minha direita. Mas você não será atingido. Porque você espera no Senhor. É Ele que te guarda. É Ele que te cobre. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te ungiu. Foi Ele que derramou sobre a sua cabeça um são. 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 Nós você precisarão. E com Cristo Agora vivo não mais Eu não mais Eu não mais Eu já estou E com Cristo Agora vivo não Oh, Cristo vive Cristo Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Eu já estou Crucificado Oh, Cristo Agora vivo não Mais Eu já estou Crucificado Oh, Cristo Agora vivo não mais Eu já estou E Cristo vive em mim Aleluia 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 Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Sim, Senhor Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Aleluia jerk Álvao Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Amor, até morrer Meu amor, eu lembrei Lembrei, entra bem Meu amor, até coroa Coroa, a boca Se eu amo, se eu amo Se eu amo Amor, até morrer Meu amor, eu lembrei Farei, eu também Minha culpa É por uma culpa Outro cara Cristo, Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Cristo vive em mim Aleluia 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 Aleluia Amor, imenso Amor, imenso Amor, imenso Amor, imenso Amor, imenso Onde me mandarei Irei, vou, me seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Eu seguirei ao meu bom mestre Onde eu andar irei Eu seguirei, seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Eu seguirei ao meu bom mestre Pode me mandar irei A gente não sabe quando esse vírus vai embora A gente não sabe quando tudo isso vai acabar Mas uma coisa a gente tem certeza Nós sempre vamos seguir o nosso bom mestre E onde ele estiver nos mandando a gente vai E mesmo que todos digam bem assim Não é hora de fazer ou não é hora de ir Mas a gente vai dizer, mas ele me mandou vir Então eu estou ouvindo Mas não é hora de fazer isso, não é hora de fazer aquilo Não, eu não estou ouvindo o que a mídia diz O que as pessoas dizem O que os especialistas dizem Eu estou ouvindo aquilo que o dono do mundo está dizendo É ele que me guia É ele, é ele, é ele, sempre ele Meu bom mestre Eu seguirei ao meu bom mestre Onde eu não andar irei Aleluia O que nos leva Para os pecados O que nos leva Eu vou falar Estar E Rios E Rios Jesus 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 Vá de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o meu sangue. Vá de Tua cruz, mostra a Tua graça, fala do amor, meu Pai, para, para nós, o caminho para Ele. Onde posso chegar, somente pelo sangue, que nos leva os pecados, o que nos traz essa oração. Diga bem alto, vamos. Nada é além do sangue, nada é além do sangue. O que nos faz, 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 o que nos faz. Nada é além do sangue, nada é além do sangue. Quando são livres aqui essa manhã, quando são livres, quando são livres, quando são livres, quando são livres. Nada é além do sangue, nada é além do sangue. O que nos faz, 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 o que nos faz. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. O que nos faz, 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 o que nos faz. O que nos faz, 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 o que nos faz. Foi ali pela fé Foi, foi lá Hoje um dia eu vi meus pecados Foi ali pela fé Que os meus olhos Eu amo cantar sobre a cruz de Cristo Eu amo cantar sobre o sangue de Jesus É difícil Bater uma música que eu cante Que Deus me deu que não falem sobre o sangue Que não falem sobre a cruz de Cristo Porque o meu pai Ele era macumbeiro Da Umbanda E toda sexta-feira o meu pai saia com a minha avó E ele levava galinhas pretas Botes Pra dentro do terreiro Pra poder derramar sangue Todas as sextas-feiras Bom, e eu Ia seguir a ordem natural dos fatos Eu sou o filho mais velho Então eu crescendo, vendo isso Eu iria fazer isso também Mas um dia Um sangue Lá na cruz do Calvário Alcançou o meu pai E alcançou toda a nossa família Esse sangue precioso Pelo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Puro Santo Que foi derramado Que salvou a minha família E hoje eu posso cantar Livremente Que Ele é o meu Senhor Que Ele é o meu Salvador E nada além do sangue Nada mais do que o sangue É o sangue de Jesus É o sacrifício de Jesus Quando Ele diz Está consumado Está consumado Está consumado Tudo que eu preciso Já está lá E Ele já fez Então nós temos que tomar Uma decisão essa manhã Nós vamos olhar para as nossas culpas Olhar para os nossos medos Olhar para os nossos fracassos Olhar para as nossas Sobe tudo aquilo que a gente perdeu Ou a gente vai olhar Para o sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Que nos liberta Que nos perdoa Que nos purifica Que nos põe de pé Que nos ama Você consegue entender isso? Ele nos ama Ele nos ama Você não precisa ter esse espírito Esse sentimento de rejeição Porque você é amado Você é amada por Ele Ele te ama E Ele escreveu Um dia uma nova história E não vai ser maldição Não vai ser encantamento Não vai ser nenhum satanás Nenhum demônio Que vai impedir que essa história Se cumpra na sua vida E se cumpra na sua casa Porque Ele foi na cruz do Calvário E Ele disse Está consumado Está consumado Está consumado Então levante as suas mãos Levante as suas mãos E comece a agradecer Pelo sacrifício de Jesus Uma nova história Uma nova história Deus sei Um novo tempo E tudo aquilo que perdido foi Eu ouvirei de sua voz Amém E o Deus está levantando um novo povo Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando os seus profetas Onde estão os profetas? Aqui nesse lugar Onde estão os profetas? Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já durou a noite É chegado amanhecer Deus está levantando um novo povo Deus está sacudindo todo a terra Deus está separando os seus profetas Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir Eu sou livre Eu sou livre Oh, by the angel sign By the angel sign Believe in soul, believe in soul Love Love, by the angel sign Love, by the angel sign De Jesus De Jesus É teu sangue De Jesus Oh, oh, oh De Jesus E a fé E a fé E a fé E a fé Ele é todo poderoso Ele é todo poderoso Ele é todo poderoso Cantemos, cantemos Ele é todo poderoso Ele é todo poderoso Aquele que é, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Aquele que é, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Aquele que é, que é e que há de mim O que é que Ele é e que há de mim Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Aquele que é, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor 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 Ele é todo poderoso Ele é o meu Senhor 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 Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio, somente Deus Deus é totalmente independente Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus Todo o universo é como nada em comparação a Deus Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus Deus é constante, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele não pode ser melhorado, Ele não está se tornando algo Ele é quem é Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza Ele mesmo é o padrão do que é certo, verdadeiro e belo Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade Deus é a realidade, pessoa mais importante e mais valiosa do universo Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite Do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro Esse eu e a fé, o grande eu sou Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir Esse é o nosso Deus, Ele é o meu Senhor Ele é o todo poderoso 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 Diga! Ele é o todo poderoso O mesmo Deus que abriu o mar vermelho O mesmo Jesus que curou os leprosos É o mesmo Jesus que está aqui agora Todo poder Ele foi dado nos céus e na terra Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Aleluia! 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 Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Não há roupa Todo o meu pecado Toda a minha culpa Todos os meus fracassos Não se comparam Não se comparam Não se comparam Com Tua graça Com Tua graça E a fé Poderoso Não há outro 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 Todas as vezes que o seu coração estiver angustiado Todas as vezes que você estiver diante de impossíveis Talvez um filho, um esposo Que você não sabe a solução De fato não tem solução Porque para o pecado só existe uma solução É o sangue de Jesus Você possa lembrar Que Ele é o seu Deus Que Ele é Iavé Todo poderoso O que era, o que é, o que há de mim Sabe o que é mais louco disso tudo? É que Ele te ama tanto Que esse Deus poderoso Se entregou por mim e se entregou por você Ele te ama Você é amado Você é amado pelo Senhor Jesus O que é o que é mais louco? Ele te ama tanto Amém. Levante as suas duas mãos, enquanto o pastor Fernandinho e a pastora Paula vão pregar, vão cantar, você vai receber a sua cura divina onde você está agora, não importa se outro não quis, não importa se a pessoa já perdeu a mente, não importa se a pessoa está em coma, pega agora a vontade dessa pessoa na tua mão se você é parente, fala eu represento agora, porque Ezequiel também não tinha nenhum parentesco de saber quem era aquele povo que estava lá no seco, Jó, não tinha uma palavra a favor dele, nem da sua mulher, é contigo, a parada hoje é contigo sozinho, tá? É especial com você, assim como eu saí de tantas ciladas do inferno, assim como Deus já me revelou adiantadamente, em outras ciladas eu caí, mas o Senhor é aquele que me revela, pelo poder do Espírito Santo, o que eu preciso fazer e me dar coragem para isso. Aonde você está agora, você vai passar de árvore cortada para árvore que vai dar fruto, aonde você está agora, você vai passar de vale de ossos secos para um exército completo, com tudo o que precisa para ser exército, em nome de Jesus agora, durante a canção, levante as suas mãos e receba. Coração 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 Está recebendo agora, vai. Olha as águas chegando, começa a brotar, vai. Não é cheiro d'água não, é água mesmo. Olha a sede. Se você é uma árvore cortada, receba. Jesus, vem como um rio, Deus. Vem como um rio, Senhor, Jesus. São as tuas árvores. Inundar o meu coração, faz-te ver, faz-te ver, Senhor. Jesus, vem como um rio, Deus. Neste lugar, vem como um rio, Senhor. Jesus, inundar o meu coração. Assim como um rio, Senhor, eu sou a tua árvore, ó Deus. Sou terra seca, eu preciso tanto. Meu coração, eu tenho sede da tua palavra. Em sede e dente, vem como um rio, Deus. Deus, vem como um rio, Deus. Se você é uma roça, receba. Você é uma roça, como um rio, Deus. Como um rio, Deus. Se você é uma roça, em casa, receba. E Deus, vem como um rio, Deus. E Deus, vem como um rio, Deus. E Deus, vem como um rio, Deus. Sobre essas árvores. Neste lugar, vem como um rio, Deus. Sobre esses árvores. E você é um rio, Senhor, Jesus. Inundar o meu coração, faz-te ver, faz-te ver, Senhor. Senhor, Jesus. Sobre mim. Sobre mim. Sobre mim. Neste lugar, vem como um rio, Deus. Senhor, faz-te ver, Senhor. E o meu rio, Senhor, Jesus. Inundar o meu coração, vem como um rio, Deus. Senhor, se você entrou aqui sentindo dor e não está mais, levante a sua mão. Não vou te chamar aqui à frente, não. Você estava com dor. Baixa a mão, todo mundo. Baixa a mão. Estava com dor e agora não está mais. Eu não vou te perguntar onde. Levanta a mão. Alguém? Alguém recebeu? Alguém não podia. Duas pessoas ali receberam. Receberam. Lá atrás, na pastora Solange está orando. Faz só um sinal com a mão como um sinal de que eu não estou sentindo dor. Se é verdade, tá, gente? Agora, alguém que não podia fazer alguma coisa no corpo. Deitar, levantar, abaixar. Faz agora. Baixa, vai lá no chão. Não podia mover o braço. Não podia mover a perna. Não tinha um caroço aí. Apalpa o caroço, se pode. Agora, se está podendo fazer o que não podia fazer antes, levanta a mão onde está agora. Está só começando. Olha lá, tem uma irmã que está até com o braço engessado, mas que já está podendo fazer alguma coisa. Mais alguém? Não podia fazer. A senhora? Mais alguém? Lá atrás? Lá atrás. A senhora também? Não podia fazer alguma coisa? Já pode. Amém. Eu não vou pegar detalhes para a gente não ter. Agora, na internet, se você não podia, faz o teste agora onde está em casa. Procura a enfermidade aí. Não deixe o reflexo da enfermidade tomar a tua fé agora. Que os seus ossos agora sejam novamente ressuscitados. E que agora todo o poder de Deus vá até a sua família, em nome de Jesus. Alguém que está com alguém internado agora no hospital, seja com Covid ou qualquer outra doença. Então, levanta a sua mão representando essa pessoa. Isso. Olha quanta gente com gente enferma agora. Você crê que eu posso orar aqui e a pessoa pode receber lá? Eu creio que Jesus deu uma palavra ao santurião e tudo aconteceu. Amém? É uma palavra agora, você crê nisso. Então, representa essa pessoa agora. Senhor, em nome de Jesus, pela fé. Não pecamos fazendo isso. É pela fé. Nós tomamos agora, Senhor, levantando a mão. Nós tomamos posse da palavra de cura sobre aqueles que estão entubados. Ou estão internados. Nós, como igreja, fazemos o nosso papel. Que é orar pelos enfermos, Senhor. Clamar pelo milagre. E nós sabemos que o Senhor está visitando alas de hospitais agora. Que existem muitos crentes lá dentro agora. Sendo tomados pelo Espírito Santo e orando por alas inteiras. Pessoas que são internadas e saem curadas. E não só elas, mas também os que estavam à esquerda e à direita saem curados. Nós acreditamos que o Teu Espírito, Senhor, faz essas coisas todas. Então, agora nós profetizamos que seja qual for. O cheiro das águas está invadindo os hospitais agora. Oh, que agora esses ossos mais do que ressequidos. Estão recebendo nervo novo. Músculo novo. Órgãos novos pelo poder da palavra de Deus. Pulmões novos. Cura completa nova. E o Senhor fará com eles como fez comigo. Porque o Senhor quer. Nós aqui vamos insistir com a cura divina. Nós vamos insistir com a libertação do país dessa doença Covid. E das outras também. Nós não vamos esquecer as outras porque a Covid está aí. Nós continuamos lembrando das outras enfermidades. E nós vamos passar pela terra como um exército suntuoso, curado, reestabelecido, vivendo sinais e maravilhas. Leva-nos à santidade. Leva-nos à separação, Senhor, nesses dias. No falar, no pensar, no tocar, nas brincadeiras. Tudo isso separa-nos em consagração. Para que o Teu poder possa se manifestar no meio da Tua Santa Noiva. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor. Amém, amém.